Mas assim, eu acabei de acordar, eu tô com o meu pijama favorito, que quando eu visto ele, eu sempre digo que eu tô de cabritinha. É tipo um estado de espírito, né? Estou de cabritinha. Porque é quando eu tô parecendo assim, tão peluda e tão quentinha, que eu me sinto uma cabrita mesmo. O que que acontece? Música Eu não sei se eu deveria estar fazendo esse vídeo, assim, com toda a minha sinceridade. Eu fico um pouco de vergonha dessa história, tá, gente? Mas assim, eu espero que vocês que estejam assistindo, de vocês eu não espero nada, na verdade. Eu espero que se esse vídeo chegue na pessoa que eu vou falar, e assim, eu acho que provavelmente se chegar ela vai saber que eu tô falando dela, porque eu acho que eu dei muito a entender o que estava acontecendo pra ela. Se eu quero pedir do fundo do meu coração pra ti, mil desculpas. Desculpas por talvez ter, né, te perseguido, talvez ter insistido numa coisa que eu sabia, que eu não sabia na época, mas uma coisa que é nada a ver. Me perdoa se, de alguma maneira, eu possa ter atrapalhado o que nunca deveria ter sido atrapalhado. E se eu fui um pouco demais, assim, da conta, sabe? Se eu não entendi o meu lugar. Se eu não entendi os limites das relações sociais, assim. Eu entendo que talvez, né, isso tenha sido visto por ti de uma péssima maneira. Talvez tenha ódio de mim até hoje. Eu digo isso porque eu tenho um histórico de perseguir algumas pessoas, né, que eu não deveria perseguir. Eu sou os encargos hierárquicos. E assim, eu sei que algumas dessas pessoas devem me odiar até hoje, mas com essas pessoas nunca foi real. E contigo, na minha cabeça, né, contigo, eu juro que eu tentei ao máximo me segurar pra não ir atrás de ti, pra não, sabe? Porque assim... Ai, gente, eu vou contar a história, tá? Mas enfim, eu só queria me desculpar mesmo. Eu espero, de fundo do meu coração, que tu me perdoe. Porque eu sei que pra... Que pra quem tá de fora, né, pra quem viveu tudo isso sem ser eu... Eu sei que pode ter sido muito inconveniente, muito chato mesmo. Até um pouco traumático. Então eu peço, do fundo do meu coração, desculpas. Eu espero que se um dia tu me ver na rua de novo, tu entenda. Que é porque eu sou muito espirituosa. E eu fantasio mesmo, eu sou romântica. E eu sou meio doidinha, assim. E é mais divertido se as pessoas só entenderem que as coisas que eu faço, às vezes... São como um livro ou como um filme, do que como uma coisa real. Porque eu acho que as pessoas não estão preparadas pra lidar com as minhas expressões artísticas do dia a dia. Às vezes nem eu tô preparada pra lidar com elas. Então, assim, de verdade, desculpa, tá bom? Eu tô espremendo a bolinha de cigarro, caso tenha um barulho estranho aqui. Imagina, gente, não pedindo desculpa, ter uma crise de flatulência. Agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Uma época aqui no meu canal, eu falava muito de uma luz, né? A tal da luz, que eu era apaixonada pela luz. Eu fazia vídeo pra luz, gente. Fazia vídeo dançando. A música Moon River pra luz. Eu era apaixonadíssima pela luz. Tipo assim, a luz, que é o de nome que eu dei pra essa pessoa. Eu era apaixonadíssima por ela. Sabe aquela paixão que embrulha a barriga, que faz tu arrepiar o braço e tudo mais? Sabe o que acontece? Essa paixão, ela foi dividida em duas etapas. Primeira vez que eu conheci essa pessoa... Se eu não me engano, eu tava namorando e tal. Eu acho que eu tava namorando com o amor da minha vida, né? E aí eu conheci essa pessoa. E aí, no primeiro momento, eu não dei bola nenhuma, assim. Nenhuma. Só que chegou um momento que eu precisei falar com essa pessoa. E aí eu fui falar com essa pessoa. Essa pessoa meio que me aconselhou, assim. Gente, quando eu saí... Quando eu saí do local onde essa pessoa me aconselhou, ali já tinha se acendido um pouco da luz da paixão. Porque, assim, eu tava num momento um pouco vulnerável e tal. Emocionalmente. E eu não sei. Eu acho que eu fiquei meio... Hum... Essa pessoa tem algo especial nela, sabe? Mas ignorei completamente. Completamente porque, assim... Eu não tava numa posição de achar alguma coisa... De... De não ignorar, sabe? Eu não tava numa posição, assim, de... Nossa... Vou ter algo com essa pessoa. Primeiro porque eu namorava na época. Segundo porque essa pessoa tava... Numa posição muito distante da minha. Muito distante da minha. Numa idade muito distante da minha. Numa posição muito distante da minha. Tá. Aí, tudo continua normalmente. Eu super apaixonada pelo meu namorado. Eu sempre fui muito apaixonada pelo meu namorado. Só que eu tava numa fase de que... Eu não tava pronta pra amar, né? Então eu brigava muito com o meu namorado. Eu terminava sempre com ele. E voltava com ele. Terminava com ele e voltava com ele. E a gente tava naquela dança. Daquela tortura romântica, psicológica. Que eu fazia. Porque eu não sabia o que fazer com o amor, no caso. E daí... E daí, assim... Isso passou um ano. Um ano inteiro em que eu tava com o meu namorado. Super feliz com o meu namorado. As coisas pareciam finalmente estar indo bem. E eu nem ia ir pra essa pessoa. Só tinha uma mulher de admiração. De respeito e tal. Só que às vezes eu comentava com ela sobre o meu namorado. Porque eu sempre tive uma liberdade muito grande com o meu namorado. E... Falar sobre essa pessoa era a mesma coisa que falar sobre o Robert Pattinson em Edward Cullen. Sabe? Quer dizer... Sobre o personagem Edward Cullen. E o Robert Pattinson. Misturado. Então, meu namorado sempre entendeu, né? Que se eu era apaixonada pelo Edward Cullen. Ele era um personagem. Não tinha pra que ele se sentir enciumado e tal. E a mesma coisa nesse caso. Porque tanto pra mim como pro meu namorado. Era, assim, surreal e impossível. Sabe? Eu ter qualquer coisa com essa pessoa. Aí, gente. Às vezes eu comentava com ele. Ele falava... Ai, Lola. Ninguém merece. Esse cara nada é ver. Assim, sabe? Tipo, para com isso. E tal. Aí passou um ano. Um ano e pouquinho. Eu terminei de novo com o meu namorado. Não lembro o motivo. Eu ainda tava muito perturbada nessa época. Eu ainda tava na depressão. Eu tava saindo da depressão. Eu só não sabia disso ainda. Aí... Eu tava sozinha. E dessa vez... Esse término... Eu tinha pra mim... Que eu finalmente tinha que... Me libertar do meu ex, né? Que eu não... Tinha que... Que insistir. Que... É que meus amigos me influenciavam muito, sabe? Nesse sentido de... Ah, isso não é amor. É apego. Aí eu vi aquelas frases bestas na internet de... Tente... Quando você quiser voltar... Tente lembrar das coisas... Não só das coisas boas. Lembra das coisas ruins. Não tinha coisa ruim pra lembrar. Nunca tive coisas ruins com o meu namorado. Sim, foram perfeitas, né? No caso do meu ex na época. Só que... O tempo inteiro ali eu tentando... Acreditar que eu tava me iludindo em relação a isso. Que eu tava insistindo numa coisa que eu não precisava. As pessoas colocam muita pilha na gente. No sentido de... Ter muito nova. Pra se fixar. Existem muitas pessoas por aí. E gente... Eu sempre fui romântica. Eu sempre soube na minha vida. Que eu ia ter um pra sempre. Entende? E eu sinto de verdade que eu tenho isso com o amor na minha vida. Que é o meu namorado atual. Mas assim... Meu único namorado também. Foi o meu primeiro namorado. Assim... Porque... Namoro a gente não arranja em qualquer lugar. Foi o meu primeiro namorado. Do meu primeiro e único. Eu espero. Eu acredito. Espero que ele também compartilhe esse sentimento. Mas enfim. E ao todo estamos há cinco anos juntos. Eu não conto as separações. Porque em nenhum momento em que eu estive... Separada fisicamente do meu namorado. Eu estive separada espiritualmente. Nunca. Então mesmo quando eu tava longe dele. Independente se o período era curto ou longo. Ele não saia da minha cabeça. A gente se ligava o tempo inteiro quando tinha terminado. Ligava de madrugada. Ai... Sabe aquelas coisas de amor juvenil muito problemático? Assim... Isso que não era problemático. Era eu querendo fazer onda. Enfim. Só que nesse término... Eu comecei a ouvir essas pessoas. E eu falei assim pra mim mesma, né? Olha, Lolinha... Se tu não tá... Conseguindo lidar com o namoro. Eu não estava pronta, tá gente? Pra namorar. Se tu não tá conseguindo lidar com o namoro. Se tu não consegue lidar com a tua cabeça. Eu ainda tava saindo da depressão. Se tu não consegue saber o que fazer nessa situação. Termina pra valer dessa vez, né? Para de ficar... Maluca com essa situação. Ai tá, terminei. E gente, eu pensava tanto nele ainda. Eu ficava tão conectada com ele. Eu tava todo mundo inteiro... Sabe? Pensando, pensando, pensando nele. Ele não saía da minha cabeça. Eu tinha pesadelos com ele nessa época. Porque... Eu acho que eu não queria estar longe dele, né? E eu tinha tantos pesadelos com ele. Que eu fui atrás de um tarólogo. De um feiticeiro. Que eu me consultava muito. E eu falei pra ele. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Pra eu desapegar desse luri. Porque assim... Eu não consigo, sabe? Eu tenho pesadelos com ele. Eu penso nele 24 horas por dia. Todo dia eu tenho que me lembrar. De não ligar. De não falar. De não fazer nada. Porque eu quero seguir a minha vida. Fui lá. Fiz uma... Uma magia de corte energético. Pra eu parar um pouco de pensar nele. Bom, o corte energético não durou muito. Porque no dia seguinte eu liguei pra ele falando, né? Porque na minha cabeça... Se a ligação era tipo uma despedida, assim. Nessa época ele já tava meio que conversando com uma rapariguinha aí. Uma rapariguinha que não deu em nada também, né? Porque eu nunca deixava essas rapariguinhas se fixar. Sempre foi meu, né gente? Sempre foi meu. Mas enfim. Aí... Liguei aquela última vez na minha cabeça pro meu... Na época ex. E falei agora. Eu vou seguir em frente. E que ele siga também. Porque esse corte energético seguia, assim. Servia até pra eu parar de ter ciúmes. Porque eu tinha muitos ciúmes da ideia de que ele pudesse estar contra a pessoa. Enquanto eu tava me regenerando e tal. Longe dele. Então eu falei assim. Quer saber? Que ele namore. Que ele seja feliz. Que eu seja também. E aí eu entrei num momento de minha vida muito ruim, assim. Eu vou dizer pra vocês. Por um lado ele foi muito bom. Porque eu foquei muito em... Em estudo. Foquei muito, muito, muito em estudo. Tipo, eu comecei a ir bem na faculdade. Eu saí da depressão nessa época. Foi o momento ali. Ali foi o ponto em que eu realmente me curei da depressão. Não por causa dele, gente. Por nenhum fator externo ou interno. Simplesmente era o momento, sabe? As medicações já tinham feito. Já estavam fazendo defeito. E elas estavam precisando de mais uns meses pra que eu me curasse. E ali eu me curei. Naquele período de tempo. Quando eu me curei. Eu me sentia um pouco mais segura pra continuar sozinha e tal. E aí eu... Tava dando tudo de mim nos estudos. Eu me sentia feliz. Eu me sentia confiante. Eu me sentia confortável. Só que eu coloquei na minha cabeça. De que... Já que... Eu... Tô sozinha, né? Eu tenho que arranjar coisas. Pra esquecer. Que eu tô sozinha. Tipo, eu pensei assim. Eu ainda de verdade não esperei não estar com o meu ex. Eu não preciso achar ocupações. O que que era ocupações? Era libertinagem. Então eu achava libertinagem. Em cada canto. Assim, sabe? Pra tentar... Tirar da minha cabeça. Aquela coisa de que eu precisava dele. Porque como eu sempre ouvi que era apego. Ai, é apego. É apego. É apego. Eu comecei a meio que... Usar da libertinagem pra tentar esquecê-lo. E aí uma hora eu falei assim. Ai, eu não quero essa libertinagem, né? Isso é nojento. Foi aí... Que aquele... Aquela... Aquela faísca, né? De um ano atrás. Que tava guardada. Porque eu guardei aquilo pra mim. Não deixei aquilo crescer. Virou um fogaréu. Eu coloquei na minha cabeça que eu tava completamente questionada por essa pessoa. Essa pessoa, ela tinha uma particularidade. Que eu tenho certeza que foi isso que me fez ficar enlouquecida por ela. Assim, enlouquecida. É porque essa pessoa era muito parecida com o meu ex no caso atual. Hoje em dia. Essa pessoa era muito parecida com o meu ex, gente. Era muito parecida com o amor da minha vida. Só que ela representava o amor da minha vida em outra fase da idade dela. Porque assim, o meu namorado, ele é jovem que nem eu. Essa pessoa era muito mais velha que eu. Essa pessoa me trazia uma segurança, assim. E essa pessoa, pra mim, ela tinha... Ela era o meu tipo, né, gente? Porque o meu principal tipo era o meu namorado. E ela tinha... Ela, pelo menos, transparecia, né? Eu não sei como ela é de verdade no seu dia a dia. Eu nunca tive esse contato, gente. Eu nunca consegui saber como essa pessoa era. Mas ela parecia ser muito educada. Muito gentil. Muito correta. Muito sensível. Eu acho que sensível... Ser sensível... Uma das coisas mais importantes nas pessoas. E um dos motivos da ter me apaixonado pelo meu namorado a primeira vez foi o quê? Ele ser muito sensível. Muito romântico. Muito fácil... Pra mim, né? De... Penetrar. Entende? Porque tem pessoas... E por isso que eu digo que às vezes eu sou cercada de principiantes. Tem pessoas na nossa vida... E elas são impenetráveis. Não pra... Não pra maioria. Mas pra mim elas são impenetráveis. Porque nas suas primeiras camadas elas são muito fechadas e burras, né? Quando a pessoa é sensível... Ela não tem esses obstáculos de burrice na frente dela. Parece que tu acessa a alma dela... Se tu é sensível também... Com uma facilidade... E cada... Cada passo que tu dá até chegar no âmago dessa pessoa... É uma aventura incrível, assim, sabe? Tu te sente em outro planeta. Tu pensa... Nossa, essa pessoa é mágica. Essa pessoa é incrível. Agora eu tô falando do meu namorado, tá, gente? Essa pessoa é incrível. Essa pessoa é mágica. Essa pessoa é... Ela é que nem eu. Ela é do que eu já sempre pedi a Deus. E assim como eu tenho essa sensação com o amor da minha vida... Eu tenho essa sensação com a minha melhor amiga... Eu tenho essa sensação com o meu melhor amigo também. E por isso que às vezes eu tenho... Não é que eu tenho poucos amigos, gente... Mas eu tenho poucas almas gêmeas, né? Eu tenho as minhas almas gêmeas... Que são essas que eu citei agora. Eu não vou dizer que o Renan é uma alma gêmea também... Mas o Renan é um grande amigo, assim... Mas a Lorel... Eu digo que é uma amiga gêmea, né? Uma amiga é uma gêmea... E o meu namorado é uma alma gêmea. E... O que acontece? Essas sensações, elas são raras na vida, sabe? Não é todo mundo que tu olha e tu fala... Bah, essa pessoa aí... Ela tem aquela... Aquela coisa. Não é todo mundo. E esse cara, ele tinha isso de alguma maneira. Ele tinha isso... E ele não precisava fazer muito pra me provar que ele tinha isso. E era isso que me deixava, assim... Estasiado, sabe? Eu pensava... Nossa... Ele tem, tipo, a mesma altura do meu namorado. Os dois eram muito altos. Eles tinham o cabelo claro... Que o meu namorado tinha cabelo claro. Ai, gente, vergonha. Ele tinha cabelo claro. Ele era bem branquinho, assim... Que nem meu namorado. Ele tinha um jeito meio... Meio tímido. Uma vez eu falei isso pra ele... Foi ali que eu percebi... Bah, eu acho que ele não é tímido... Mas na minha cabeça... Assim... Ele tinha um jeito meio... Meio... Meio tímido. Meio abobado. Que meu namorado tinha muito. Ele era um nerd... Um nerdão, sabe, gente? Um nerdzão. Meu namorado era um nerdzão. E aí... Eu fiquei possuidamente apaixonada por ele. E eu desenvolvi com ele... Uma coisa na minha cabeça... Que eu não sei explicar... Mas eu tenho pra mim... Que esse cara... De alguma maneira... Gente, poucas vezes eu acredito nessas coisas de reencarnação... De conexão com vidas passadas... De almas gêmeas que a gente encontra... Mas que a gente não... Não tem como se conectar... Que eu sei que tem vários tipos de almas gêmeas, né? As que são... Tipo, as que são... Pessoas que a gente tem na nossa vida... E que a gente sempre vai ter... E tem as almas gêmeas que são, assim... Uma coisa que... Acho que chama a gêmea que chama... Que é uma pessoa que tu sente tudo aquilo... Que tu sente com quem tu realmente te ama... Só que tu não consegue acessar... Ela também não consegue te acessar... E como se a vida tivesse separado você de alguma maneira... Eu não falo isso nem só... Romanticamente, assim... Porque... Poderia ter sido um grande amigo, por exemplo... Sabe? Ou numa outra vida... Não foi um que tinha que ser o amor... Um cara que eu ia ter alguma coisa... Eu poderia ter lidado com essa situação de uma outra forma... Eu poderia ter visto ele como um grande... Sei lá... Uma pessoa que ia me ajudar... A desenvolver... Meu conhecimento... Ver como um grande... Amigo mesmo... E eu fui ficando tão cega nisso... De realmente... A cada dia... A minha motivação passou a ser ele... Então... Ao acordar... O meu foco... Era... Vê-lo... O meu foco... Era escutar a voz dele... O meu foco... Era estar em ponto... Em tal lugar... Porque eu sabia que tinha chance dele passar... Todos os momentos que eu tinha como... Passar algumas horas com ele... Eram os momentos mais... Assim... Confortáveis no meu coração... Só que eu sabia, gente... Eu sempre soube que eu tinha um histórico... De... Né... E muito com sede ao pote... Em relação a certos homens... Porque... Esses carinhas aí... Que a gente quer ficar... Quer ter uma coisinha... Isso aí tu consegue qualquer um... Sério... Eu sempre consegui qualquer um... É muito fácil tu ser... Persuasiva... Com qualquer guri da tua idade... Ou até com qualquer véio também... Mas... Assim... Fora desse ambiente que eu tava... Sabe? Então... Nesse ambiente que eu tava... Eu me via como uma bebê... E eu via essa pessoa como um gigante... Isso era ruim também... Porque... Eu me sentia assim... Muito tipo... Eu me sentia muito abaixo dessa pessoa... Inclusive intelectualmente e tal... Por uma série de fatores... Então... Na rua pra mim... Eu nunca fiquei correndo atrás... Que nem uma cachorrinha de homem na rua... Eu não faço isso, né? Eles que corriam atrás de mim... Eu era uma predadora na rua... Nessa situação... Eu não tinha como ser uma predadora... Então, gente... Eu sabia que... Além de eu não ter muita chance... De ser a predadora naquela situação... Eu não tinha muita chance... Nessa situação... Expressar muito os meus desejos... E assim, gente... Eu vou falar logo quem era, tá? O que era... Quem era nunca... Mas vou falar o que era... Porque... Vai que daqui a pouco eu arranjo um emprego... Com um chefe... Ele vai achar que... Se refere a chefe... Eu quero alguma coisa com ele... A última coisa que eu quero na minha vida... É ser sediada no trabalho... Ainda mais que eu trabalho com área de cinema, né? Nossa... Eu tenho pavor só de imaginar... Mas enfim... Era meu professor, gente... Ai, meu professor... Sério... O que eu tinha na cabeça? E daí... Como vocês sabem... Meu primeiro vídeo aqui no canal... É eu falando da vez que eu tava atrás... Do professorzinho lá... De literatura de um cursinho... Só que aquele manézinho... Era só pra diversão... Tipo... Eu tava querendo... Sarna pra me coçar... Porque eu não... Eu não queria estudar... Eu queria fazer faixinha, entendeu? Queria fazer filme na minha cabeça... Tanto que aquele lá... Eu nunca mais... Nem lembro... Não tem nada a ver, entendeu? Era feio... Era sem graça... Eu só queria testar ele... Esse daí... Nossa... Esse foi inesquecível... Então... Como eu já sabia... Que eu não tinha como acessá-lo... Da mesma maneira que eu acessava os caras do bar... E que... Eu tinha que segurar a franga... Porque... Ele não era um cara qualquer... Ele era tipo... O meu professor... Ele era mais velho que eu... Na minha cabeça... Mais experiente... Mais inteligente... E eu vi uma coisa nele... Que eu não via nos outros professores... Tipo assim... Tinha os professores que eram mais malandros ali... Sabe? Mais tipo... Ai... Tinha uma vibe de sedução... Não tinha porque ninguém devia dar bola pra aquilo... Eram os velhos caquéticos... Sabe? E eu sempre gostei do cara certinho... Sempre... Então... Como eu via aqueles caras... Nada a ver... Assim... Meio que querendo dar uma de gostosão... Alguns velhos caquéticos... Alguns até tinham aliança no dedo... Eu não tinha nenhum interesse nessas caras... Assim... Eu ficava tipo... Ai... Essas caras aí são uns... Não respeitam a profissão... Era o que eu tinha na minha cabeça... Entende? Então... Deixando outra coisa clara... Eu não me... Eu não me apaixonei por uma pessoa... Que tava ali... Dando sopa... Eu me apaixonei por uma pessoa... Que na minha cabeça... Gente... Eu não sei como é... Não sei se já teve alguma coisa com a Luna... Não faço ideia... Mas na minha cabeça... Era o cara mais correto dentro da sua área... Então é um cara que nunca... Olharia pra mim com... Com outros olhos... Que nunca se envolveria comigo... E que nunca teria a ousadia... De tentar alguma coisa comigo... Ainda mais no ambiente ali da faculdade... Sabe? Isso me deixava ainda mais apaixonada... Ai gente... Que vergonha... Isso me deixava ainda mais apaixonada por ele... Porque eu pensava... Nossa... Eu sou apaixonada... Por uma pessoa... De caráter... Juro que eu pensava... Essas coisas... Então assim... Eu comecei a... O que eu pensei na minha cabeça, né? Eu pensei... Eu não vou manifestar isso... Tipo... Eu não posso... Deixar claro que eu tô apaixonada por ele... Eu não posso manifestar isso... Eu já me guardei por um ano... Pensava, né? Pensava essa faísca tava cesa por um ano... Eu guardei ela... Eu vou guardar ela de novo... Eu acho que por uns meses... Eu fui guardando isso mesmo... E fui ficando mais... Mais guardada, assim... Tipo... Eu não expressava muito isso... Passou um tempo... Eu acho que tava muito na cara, assim... Eu acho que só quem não via... Era os colegas... Espero que não percebessem... Porque eu tenho pra mim que eu era discreta... Acho que talvez... Até alguns professores percebessem também... Porque, gente... Eu olhava pra ele com um olhar, assim... Que era de outro mundo, sabe? Lembro que uma vez a gente tava fazendo um trabalho... Daí um dos professores falou alguma coisa... Pra nós dois, né? Pra mim, pra esse prof... Eu sei que eu tava tão feliz... Com esse prof... Porque ele tinha feito a minha grade pra mim... Ai, meu Deus... Ainda por cima... Além de apaixonada... Eu era uma preguiçosa, gente... Eu tinha feito a minha grade... Minha grade escolar... Porque... Eu tava muito conturbada ainda... Eu não era preguiçosa, tá bom? Vamos ter respeito... Eu tava saindo da minha depressão, né? Eu tava desorientada... Eu queria ir bem no curso... Só que eu não consegui... Eu não tinha... Eu não tinha de onde tirar um foco muito mínimo... Pra eu conseguir organizar a minha vida... Eu tava começando a reorganizar a minha vida... Daí... Eu meio que falei pra ele, assim... Pra ele me ajudar, né? Com essa coisa aí... E aí ele fez a grade pra mim... E ele ainda disse assim... Olha... Ai... Gente... Se vocês têm uma aluna louca que nem eu... Não incentivem ela com... Com gestos de educação... Ele foi apenas educado... Mas ele falou assim... Olha aqui... Nunca fiz isso... Pra uma aluna da minha vida... Quando ele falou isso, gente... Eu apaixonei até aqui, mulher... Fiquei assim... Ia atrás tava outro professor... Contando uma piada... Sei lá que ele tava falando... Pra nós... Tipo... Ai... Que amor... Que lindo... Eu não respondi em nenhum momento... Outro professor... Eu não virei... Eu não pisquei... Pra ver quem é que tava atrás... Eu só fiquei olhando assim... Pra ele... Por segundos... Sabe... Por minutos... E eu acho que eu agradeci... Falei tipo... Muito obrigada... Assim... E eu tremendo... Porque eu tremi na base... Só de olhar pra esse cara... Eu tremi na base... A gente... Era dos pés e a cabeça... Vocês não tem noção... Ninguém nunca fez isso comigo antes... Por isso que eu acho que é alguma coisa... Tipo... Chama... Alma... Como que é? Alma... Gêmea... Chama... Chama gêmea... Que é uma pessoa que eu conheci na vida passada... Porque assim... Ninguém nunca fez isso comigo... Aí tá... Então... Quando eu tava com ele... Com ele... Quando eu tava perto dele... Ou quando eu tava... Falando com ele... Assim... Perto... Era como se o mundo não existisse na minha volta... Então... Acho que algumas pessoas deviam se ligar... Porque... Assim... Eu tava numa energia... De love, love... Com esse homem... Tão intensa... Que... Mesmo que eu me cuidasse muito pra não demonstrar... Eu acho que algumas pessoas percebiam, né? Porque era um pouco demais... Eu falava com qualquer professor normalmente... Com qualquer um... Eu tinha... Assim... Jogo de cintura pra rir... Fazer piada... Às vezes até reclamar... Xingar se eu precisasse... Com esse cara, gente... Eu não conseguia... Falar nada direito... Tipo... Eu parecia uma retardada... Sabe? E aí... Aí... Às vezes eu tentava chamar a atenção dele... Inconscientemente... E só morro de vergonha até hoje... Então... Tipo... Às vezes eu agia de uma maneira... Porque eu sabia que ele tava me vendo... Ai, gente... Que vergonha... Aí... Assim... Então... Como eu era normal com todo mundo... Menos com ele... Eu acho que uma hora outras pessoas percebiam... Mas tá... E ele já devia estar percebendo também, né, gente? Porque eu comecei a ficar... Comecei a ficar... Diferente, assim... Comecei a ficar diferente... Tipo... Eu sempre fui meio distante dele... Eu digo distante de relação de aluno... Professor... Porque todos os outros... Eu tinha uma facilidade de me aproximar... Com ele tinha essa coisa, assim... Sabe? Essa coisa que... Ui, ui... Não posso... Então... Era muito difícil... Eu conseguir me aproximar agora... Nesse momento... Sem parecer uma louca... Apaixonada... Eu delirava com as mãos dele... Achar as mãos dele lindas... Eu tinha... Eu tinha na minha cabeça... Que eu queria fazer um livro... Sobre ele... Até acabar o... O semestre... O ano, né... Ali o curso... Porque... Às vezes eu tava na aula... A única coisa que eu pensava... Era eu ficar observando o jeito que ele se mexia... O jeito que ele ia pra lá e ia pra cá... O jeito que ele mexia no cabelo... O jeito que ele fechava o olho pra pensar... O jeito que ele... Ele tinha uma coisa que ele fazia... Que me deixava, assim... Delirante... Tá? Quando ele tava sentado... Às vezes... Pra me dar alguma explicação... Ele sentava do lado de cada aluno... Pra dar uma explicação... Ele sentou... Ele sentava do meu lado, né... Normalmente... E aí... Ele tinha um problema com baba, gente... Ele tinha uma babinha... Que é... Ele tinha uma baba muito... Babenta, assim... Eu ficava louca com isso... Porque... Tipo... Ele falava, assim... E aí... Sabe quando a pessoa abre a boca... E sai... Dois fios de baba, assim... Em cada canto... Uma baba grossa... Peguenta... Nossa... E quando eu vi aquilo acontecer, gente... Só faltava fazer assim, ó... Sabe? Agarrar o homem, assim... Dar um beijo na boca dele... Você não tem noção... Eu tinha paixão por aquela baba... Eu achava a coisa mais sexy... Que alguém já fez na vida... A palavra sexy mesmo... Eu achava sexy... E aí... Assim... Esses pequenos detalhes... Que ele fazia... Eu ficava louca... E aí tá... Aí começou que eu falei assim... Chega... Agora eu tenho que demonstrar, né... Porque na minha cabeça... A gente ia ficar junto... A gente ia ter uma linda história de amor... Assim... Gente... Sabe? A gente ia ter uma linda história de amor... Eu chorava o que ia acontecer... E aí... Eu comecei a bolar na minha cabeça... Que eu não ia mais... Ser tão discreta... Que eu ia começar além disso... De que eu tava apaixonada... Que eu ia começar... A demonstrar um pouco mais... Só que eu demonstrava isso... Que nem uma retardada, gente... E assim... Eu entendo a demonstrar um pouco como uma retardada... Porque vamos ser bem coerentes aqui... Eu não sou o perfil de guria... Que namora a cara mais velha... Eu não gosto disso... Eu não sei... Nem como fazer isso... Tipo... Eu acho que tem um pouco nada a ver... Assim... Pra ser sincero... Eu com 20 e poucos anos... Namorar um cara que devia ter... 48, 50... Assim... Eu acho nada a ver... Principalmente porque eu acho que as experiências de vida não batem... Sabe... Eu me acho assim... Muito inteligente... Muito maravilhosa... Mas eu não acho que eu tenha chegado ainda... No... Numa... Numa base de vivência e experiência suficiente... Pra embarcar num negócio com um cara mais velho... Então... Assim, gente... Mesmo que numa realidade super paralela e inexistente... Ele me desse uma única chance... Eu tenho certeza de que isso nunca teria acontecido... Porque os dois iam perceber que estavam loucos, né? Mas enfim... Mesmo assim eu me enganava... E tipo... Eu sabia que ele também nunca ia me dar uma única chance... Porque ele era, como eu falei... Correto... Pelo menos eu acho que era, né? Eu espero que fosse... Porque também... Se não fosse correto... E só comigo não tivesse da vulturela... Eu ia ficar muito triste... Porque assim... Eu sou uma menina... Eu não ia te jogar fora... Mas enfim... Aí eu comecei a pensar... Não, agora eu vou deixar mais claro... Porque ele tem que sacar... E eu ainda solteira, gente... Sem meu namorado... Pensando nesse cara todo dia... Porque ele era minha muleta, né? E eu comecei a fazer ele sacar... Tipo... Lembro que teve uma aula... Que... Eu ficava encarando ele, assim... Tipo... Eu ficava encarando ele... Teve momentos que ele sentou na minha frente de novo... Para me ajudar... E tipo... Eu fiquei encarando ele de novo... Mas não era aquela encaração de maluca, né? Era aquele encaramento de paixão, assim... Eu lembro que eu fiquei horas... Olhando tão fundo nos olhos dele, assim... Que eu quase desmaiei, sabe? Não tem noção... E tinha umas situações, gente... Que aconteciam... Que isso... Era realmente muito sincero, tá? Muito, muito energético, assim... Eu desenvolvi alguma conexão com ele... De energia mesmo... Energia, eu digo... Eletromagnética... Ele provavelmente não sentia isso... Mas eu tinha isso... Eu lembro que uma vez eu estava descendo as escadas... E eu falei assim... Na minha cabeça... Na minha cabeça eu escutei uma voz... E minha própria voz falando... Tu vai encontrar ele agora... Tipo, as escadas estavam vazias, né? Estava descendo o corredor... E o corredor, ele tinha paredes, assim... Tu ia descendo, né? Ele não era um corredor reto... Ele tinha... Era um corredor que ia em L... E quando eu estava na... No... No... Quando eu estava perto da perninha do ar... Ele tinha paredes, né? Então eu não tinha como saber em linha reta... Se eu ia ver o cara a distância ou não... Veio uma voz na minha cabeça que falou assim... Tu vai encontrar ele agora... Eu dei mais um passo no degrau... Gente, Júlio... Ele deu outro passo no degrau... E a gente se encontrou, assim... Tipo, a gente quase esbarrou... E daí a gente... Ai, se desculpou, não sei o que... E ele seguiu... Eu tinha umas coisas, assim... Que sempre foi exibida... Eu tropeçava... Quando eu estava vendo esse cara... Às vezes ele falava comigo... Sobre alguma coisa que... Algum trabalho que eu tinha feito... Isso que eu era meio voado ao mesmo tempo... E aí ele falava... Eu ficava... Hã? Eu falava... Ah, o teu negócio... Ah, sim, sim, sim... E você ia correndo... Tipo... Isso era muito louco... Porque ao mesmo tempo que eu queria muito me aproximar... E que eu até tinha a chance de me aproximar como aluna... Apenas... Eu não conseguia... Porque eu estava tão... Tão, assim... Doida... Por ele... Que eu não conseguia ficar mais do que cinco segundos perto dele... Assim... Eu falava com ele, você ia correndo... Eu falava com ele, você ia morrendo... Aí uma vez, gente... Ai... Eu também... Paguei tarô, né... Para saber dele... Porque eu fiquei assim... Eu tenho que saber... Se eu tenho alguma chance... Só que tem uma coisa, assim... Que por experiência própria eu digo... Se vocês estão... Ficando com alguém... Se vocês estão... Gostando de um paquerinha... Acessível, né... Não que nem esse meu... O tarô, ele já é meio instável para isso... Sabe... Eu acho que tarô funciona para namoro mesmo... Para pessoa que tu sabe que gosta de ti... Porque o que acontece... O tarô... Por experiência própria... Eu já sabia disso... Mesmo assim... Eu insistia nele nessa época no tarô... O tarô vai dizer que qualquer cara... Tu tem chance... Muito dificilmente vai dizer que não... O tarô não vai dizer... Não, desiste que isso ia retratar disso... Que é uma coisa que uma amiga tua diria... Não, o tarô não vai dizer isso... O tarô vai dizer... Ai... Acho que vocês têm muito a aprimorar... Tipo... Acho que ele te vê como uma pessoa interessante... Uma pessoa curiosa... Mas... Apesar de ainda não ter... Uma relação de paixão... Na parte dele... É muito improvável que isso aconteça... Porque aqui eu estou vendo sei lá o que... Sabe... E essas coisas... Elas vão te dando... Eu acredito muito em tarô, tá gente... Eu estou dizendo que não é para todas as situações... Eu acho que tu não pode perguntar de homem no tarô... Essas situações... Vão te deixando ainda mais crédula... De que aquilo ali está rolando... E não está rolando... E daí uma vez no tarô... Me falaram assim... Tu tem grande chance de encontrar ele não sei onde... E aí tá... Eu fiquei pensando... Onde é que eu vou encontrar ele? 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 E aí... Eu fiquei sabendo que ele ia fazer um negócio... Ia fazer uma palestra... Palestra não... Eu não sei o que ele ia fazer... Eu nem lembro mais... Para ser sério... Ia ter um filme no cinema lá... Estava aberto para convidados... E blá blá blá... E daí eu fui... Eu fui por livre espontânea vontade... E aí gente... Eu esperei quase todo mundo ir embora... Para eu ter a chance de encontrar ele... Porque no tarô eu disse que eu ia encontrar ele... Então eu fiz acontecer... Não foi o tarô... Eu fiz acontecer... Foi o destino... Mas o tarô também funciona assim... Tipo... Acho que o tarô já sabia que eu ia fazer isso acontecer... Mas enfim... E aí... Eu estava lá... Estava bonitinha... A gente saiu quase todo mundo... Sobrou na frente... Eu, ele e os pais dele... Ai meu Deus... Sim... E aí gente... Ai meu Deus... Eu me arrepio até hoje... Só de lembrar, tá? Ai... Ai prof... Desculpa, viu? Mas saiba que eu sempre vou te amar de uma maneira ou outra... Eu não sei explicar o porquê... Mas eu vou... Mas é de carinho assim... Tá bom? Porque eu já tenho um amor da minha vida... Mas foi uma opção muito significativa para mim... E daí... Ele falou uma coisa, gente... Que é assim... Meu Deus... Não dei esperanças... Para as meninas loucas... Não dei... Ele falou assim... Então a gente conheceu meus pais... E daí... Eu fiquei assim... Hã? Como assim, né? Eu já fiquei tipo... Como assim? Ele falou... Ai... Quem estava dando a palestra que tu ouviu é o meu pai... Ai na minha cabeça já foi assim, né? Na minha cabeça ele já falou outra coisa... Na minha cabeça ele falou... Nossa... Nem imaginei que tu fosse conhecer teu sogro tão cedo... E daí ele é toda boba... Toda boba... E daí... Como só tinha sobrado eu e ele... Os pais dele já era de noite... A gente estava esperando o Uber e tal... Eu lembro que é a mãe dele... Ai a mãe dele me abraçou, gente... Eu já me senti com a minha sogra ali, entendeu? Sério... E tinha uma lua enorme, linda... Aquilo foi um momento tão mágico pra mim... Que mesmo que tenha sido constrangedor pro homem... Olha... Me perdoe... Mas foi um momento muito lindo pra mim... E daí... Eu lembro que... Ai gente... Ele chegou... Ah é... Eu acho que os pais dele falaram assim... Ah mas... Tomara que o Uber chegue antes, né? Não sei o que... Pra ele não ficar aqui sozinha... E daí eu falei... É... Tomara... Porque... Agora tem vocês três aqui pra me proteger, né? Tipo... Louca... Mas... Eu realmente estava me sentindo muito feliz assim... Aí... Eu lembro que nesse dia eu perguntei algumas coisinhas a mais pra ele... Perguntei tipo... Perguntei um pouquinho da vida dele assim... Ai... Eu ainda falei uma bobagem... Que eu não sei porque que eu falei aquilo... Tipo... Eu falava muita coisa que eu não pensava... Mas que eu tinha que falar... Porque eu não queria deixar vazio o assunto, sabe? Eu queria ter assunto com ele... Daí eu falei... A gente tinha visto... A gente tinha visto um filme antes dessa palestra, né? Gente... Eu aqui... E o homem lá embaixo... Na distância absurda... Nas cadeiras... E aí eu lembro que a gente tinha visto esse filme... E aí... Eu acho que eu fui perguntar se ele gostava do filme... Porque eu tinha odiado o filme... É um filme muito chato... Não vou lembrar agora... É um filme do Goddard, eu acho... E aí tinha... Ah... E o homem no final sente a dinamite... Se explode... É um filme chato, 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 chato... E eu fingindo que amei o filme... Porque eu cansei assim... Nossa, eu tenho que agradar ele com todas as minhas forças... Filme chato... Besta... Sabe? Odiei aquele filme... Odiei o papo do pai dele também... Falando sobre política ali... No negócio do filme... Mas eu fingi que... Nossa, incrível... Incrível... E aí eu perguntei pra ele sobre o filme... E aí perguntei... Se ele já tinha visto esse filme muitas vezes... Ele falou... Ai... Primeira vez que eu viro... Eu sei que fui no... Peguei o VHS de uma amiga... Foi na casa da minha amiga... E ele contava com uma empolgação... Assim, gente... Ai, que louca... Aí tá... Fui pra casa... Eu lembro que o meu Uber chegou antes do deles... Dei tchau, assim... Eu fui pra casa que nem... Uma mariposa... Que nem um vagalume... Porque... A minha aura estava tão emocionada... Que eu pescava felicidade, sabe? Eu pescava luz de felicidade... Por tudo que acontece... Nem sonhava com uma amiga... Acordava pensando na minha amiga... Pra aula... E pensando... Ai, é hoje que vai rolar o nosso amor... Uma vez eu catei uma borboleta... Pro cara... Tipo, eu peguei uma borboleta... Gente, eu sempre tive muito medo de inseto... Isso foi uma grande prova de amor, tá? Isso foi uma grande prova de amor... Porque eu tinha pavor de inseto... Pavor de... De qualquer bicho, assim... Eu tenho até hoje... Eu odeio... Eu morro de medo... E aí eu vi uma borboleta... Que começou a morrer, assim... No pátio... Gente, eu fumando ali a horas... Vendo a borboleta... Com música no ouvido... Vendo a borboleta morrendo no pátio... E quando eu vi aquela borboleta... Eu fiquei assim... Meu Deus... Eu preciso... Tipo... Eu preciso... Deus está me ordenando... Quase nesse nível... Que eu pegue essa borboleta... E deixe o presente pra ele... Ai, gente... Eu passei vários minutos... Parada, estática... Assim, olhando pra borboleta... E falando comigo mesma... Falando... Tu não tem coragem de fazer isso... Mas tu precisa ter coragem... Tipo... Esse presente é muito lindo... Tu tem que ter coragem de dar essa borboleta... E daí... Era eu, assim... Apavorada... Porque... Eu tinha meio que crise de pânico... De pegar inseto, sabe? Eu peguei um papel, assim... Juntei a borboleta... Ela estava... Graças a Deus, ela estava quase morta... Mas às vezes ela se mexia... E eu... Ai, meu Deus... Aí eu coloquei ela dentro de um saquinho... Saquinho de pasta... De organizar folhas, né? Só que assim... A borboleta ainda estava meio viva... E eu não queria que ele pensasse... Que eu... Dei uma borboleta meio viva pra ele... Porque eu ia parecer uma sádica, né? Tipo... Era pra dar a entender que eu encontrei a borboleta morta... Aí eu fiquei esperando essa maldita borboleta morrer... Ela não morria nunca... Quando eu achava que ela estava morta no saco... Ela voltava a se mexer um pouquinho... Isso já tinha se passado... Tipo, a aula com ele era o último horário... Isso já tinha se passado... Umas três ou quatro cadeiras, assim... E a borboleta ainda estava meio viva... E ele pensou... Ai, meu Deus... A borboleta tem que morrer... Aí tá... O diacho da borboleta morreu... Coloquei ela nesse saquinho... E aí no final da aula... Ai, sério... Que vergonha disso até hoje... Até hoje... Até hoje... Eu espero que tu tenha pisado nessa borboleta... Assim... Esmagado essa borboleta... Tenho muita vergonha disso... Eu falei pra ele... Professor... Ai... Ai... Eu... Eu quero falar contigo... Só que eu espero que... Eu prefiro que não tenha ninguém em volta... Ele deve ter achado que era pra resolver alguma dúvida... Alguma questão que eu tinha vergonha de falar na frente dos colegas... Mas não... Era eu querendo dar uma borboleta... Ai, tá... Acabou a aula... Eu fui no banheiro e tal... Ele me chamou... Daí ele falou... Pode falar, Laura... Não sei o que... Aí eu peguei a porqueria da borboleta... Dei um saco com uma borboleta morta pra ele... E falei... Esse presente é muito especial, tá? Foi muito difícil de conseguir... Espero que tu goste... Aí ele olhou... E ele falou assim... O que é isso? Aquela hora eu já fiquei assim... Ah, não... O amor estragou... E eu falei... É uma borboleta... E fui embora... Gente... Não tem muito mais o que contar... Só as minhas coisas na minha cabeça, assim mesmo... Só que eu tinha na minha cabeça que eu levar essa história pro túmulo... Porque eu pensava assim... Nossa, eu tenho que respeitar isso que aconteceu entre a gente... Nunca aconteceu nada... Porque, né... Tipo... Eu achava de alguma maneira desrespeitoso, assim... Tipo, falar sobre isso, né... Porque eu acho que o que eu fiz foi desrespeitoso também... E aí... Só que assim... Se eu guardasse isso pro túmulo... Eu sempre ia achar que de alguma maneira isso existiu... E eu sempre ia ter vergonha de mim... Porque direto, às vezes eu... Às vezes eu sonho com ele... Tipo, acordei agora e eu tinha sonhado com ele... Eu vim aqui falar disso... Porque... Me deu vontade, assim... Pensei... É o dia perfeito pra falar disso... Deus me dizer que eu tenho que falar disso... E assim... Como... Eu nunca vou esquecer que isso aconteceu, né... Eu pelo menos não quero lembrar disso com culpa... Com sentimento de vergonha... Sentimento de... Ai, que... Que segredo, né... Porque segredo parece que segredo não é importância... Então eu tô falando isso agora... Pra nunca mais ficar lembrando disso, assim... Eu sinto que quando eu conto as coisas... Que eu me liberto delas, né... E dizer que, gente... Realmente nada nunca aconteceu, né... Foi uma coisa especial, assim... Pra mim... Mas que eu criei... Nunca soube quem esse cara realmente é... Não quero saber... Eu estou muito feliz com o amor da minha vida e tal... Depois disso tudo voltei pro amor da minha vida... Hoje estamos juntos... Há cinco anos não conto os términos... Porque sempre estivemos juntos... Mas, enfim... É essa a história... E aí... Me contem nos comentários... Se vocês já tiveram alguma coisa desse tipo... O que vocês acham dessas asneiras aí que eu falei... E... Tchau, tchau... Todo mundo fala que mulher bonita não sabe contar piada... Por isso hoje eu vou contar uma piada... Pra provar que isso é uma mentira... Ó, vamos lá... Você conhece a piada do pônei? Pô... Nem eu... Hahaha... Hahaha... Hahaha...